Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai falar sobre o LG Channels, o serviço de streaming gratuito presente nas Smart TVs da LG, que rivaliza com o Samsung TV+. Hoje a gente vai falar como se encontra o aplicativo que já possui 152 canais totalmente gratuitos já embarcados no sistema operacional WebOS. Aqui o teste é em uma UN7310 de 50 polegadas modelo 2020, mas no WebOS 6.0 o sistema também está presente com o LG Channels já embarcado nativamente no sistema. Por aqui, na UN7310, no WebOS 5.0, a gente consegue desativar o sistema do LG Channels, como se a gente pudesse desinstalar o aplicativo. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho como está o layout agora no final de 2022 e se vale a pena ou não assistir aos conteúdos presentes neste serviço. Aqui a gente está na guia inicial do LG Channels, onde a gente tem duas categorias lá em cima, o Assista Agora, como eu estou mostrando, e o Live. O Assista Agora são conteúdos sob demanda, o On Demand, e o Live é a programação ao vivo. Toda programação ao vivo tem um ícone de Live de ao vivo, como vocês estão vendo por aqui. Aqui é a guia inicial, então, como se fosse um serviço de streaming, é bem rápido. A gente clica e a gente já tem acesso às guias por aqui. Por programação, a gente está no Ao Vivo. Lá em cima a gente vai por Assista Agora. A transição também é bem rápida, logicamente depende da sua internet. E aqui a gente tem acesso também a canais ao vivo e a conteúdo sob demanda. Aqui a gente tem os novos canais que foram adicionados, por exemplo. Sempre são três categorias, tanto no Assista Agora quanto no Live. Aqui no Live a gente tem acesso à guia de programação, que pode ser acessada também pela lista de canais chamada Guide, no botão do controle remoto do Smart Magic. Não focou aqui para você, mas é esse que eu estou mostrando agora. Beleza? Clicando aqui em guia de programação, a gente tem acesso a todos os canais. O guia demora um pouquinho para carregar. As categorias e gêneros do guia de programação estão presentes na esquerda, que a gente tem acesso a todos, que são 152 canais. E o que chama bastante a atenção são a adição de canais da Pluto TV. Essa parceria entre a LG e a Pluto TV, que também é um serviço de streaming gratuito, garante muita diversidade de conteúdo dentro do aplicativo e principalmente algo muito pedido pelos clientes da LG, que é conteúdo em português brasileiro. Por exemplo, aqui a gente tem acesso a Record News, que é uma emissora brasileira. A gente tem Turma da Mônica, tem outros programas sob demanda e ao vivo também da Pluto TV, que são brasileiros, permitindo que mais de 150, exatos 152 canais em dezembro de 2022 estivessem adicionados ao sistema do LG Channels. Então, falando em relação a custo-benefício, por ser de graça, vale muito a pena. Principalmente se você adquiriu uma Smart TV agora da LG e ainda não tem dinheiro ou grana, por exemplo, para investir em um serviço de streaming pago, você tem acesso a testes na sua TV com uma imensidão de canais, além de canais estrangeiros de renome, como por exemplo, documentários da Time, Bloomberg, CBS News e outros tantos serviços. Por exemplo, aqui outro conteúdo brasileiro, a gente tem acesso ao Porta dos Fundos, a gente tem acesso ao Salt Park por aqui no Comet Central, a gente tem acesso ao T-Pet Collective, que é um serviço que está presente também no Samsung TV Plus e por aí vai. São muitos e muitos canais brasileiros com a parceria a Pluto TV. Olha aqui, por exemplo, Pluto TV Cine Sucessos, Cinedrama Pluto TV, Cine Terror Pluto TV, Cine Suspense, filmes de suspense da Pluto TV, filmes de ação, comédia, são vários gêneros adicionados, o que torna muito vantajoso. Hoje, em dezembro de 2022, o LG Channels se assemelha ao Samsung TV Plus. Ele passa o serviço da Samsung em relação a número de conteúdos, números de canais e está encostando em relação à qualidade de conteúdo com a adição dos conteúdos da Pluto TV. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e de saber como se encontra o LG Channels, serviço de streaming gratuito dos televisores da LG. Não se esqueça do like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e ativar o sininho para não perder nada do Aprendemos Juntos. Até a próxima, um grande abraço. Valeu!